Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com Mortal Kombat X Pra fazer um vídeo mostrando, né, os novos personagens, né, saíram 4 novos personagens, eu vou fazer um vídeo pra cada um E esse vídeo pra mostrar suas variações, seus especiais, todas as coisas que nós temos pra fazer com ele Eu vou começar pelo... eu vou começar pelo Tarkatiano, que é o aqui da ordem, e a gente vai mudando ele conforme for Vamos botar pra bater, vamos bater no... Bater em outro alien, pra ver como é que é o alien... O alien com a sua segunda cor Bota esse alien... Ah, o que muda é a cabeça dele, tá vendo ali? Maneiro Bota ele batendo nesse corrosivo Vamos lutar na sala de treinamento mesmo, que é onde, né, é mais legal pra treinar, que o cenário não atrapalha em nada e tudo Vamos lá Galera, vamos então ver como que é o alien, tá certo? O alien eu achei ele um pouco lento na hora de se movimentar, né, ele pula pra frente, pula pra trás, né, normal E a gente tem os socos, né, o soco... Não, o soco... O 1, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, isso aqui é bizarro É muito... ó, fica um alien branco o inimigo É bem longe que vai, né E a gente... assim, todos os combos dele parecem que começam com... com isso aqui É... traz... traz 1 Ah, é bem rápido mesmo esse negocinho aqui, hein Quantas frames tem esse golpe? Que é o traz quadrado, o traz em 1, né É... aqui, ó Na verdade, o... 9 frames, né, mas tem vantagem de bloqueio boa Recuperação melhor do que o suco baixo, é... É... é traz e quadrado... quadrado... cima e bola Ah... viram isso? É... levanta Levanta e depois faz o que? Dá pra fazer... F1... Ah, faz... é... F1, 3 e 4 Interessante, viu? Então os combos dele basicamente é isso, né Traz quadrado, ó, traz quadrado, quadrado, cima Viu? Ah, bem interessante O frente quadrado é essa mordidinha Que vai bem longe, né Aí aqui é... é... deixa eu ver Ah, tem um que tem que correr, tem que fazer umas loucuras aqui E tem... fala que o back 2, isso aqui Dá pra correr e pegar ele Ah, viu? Ó Viram isso? Legal Ó, é o back 2 Ó, vamos tentar de novo Vou tentar fazer o mesmo combo, só continuar disso aqui Peraí Viu que dá, né Vamos lá E o alien faz um barulho mega estranho, né É... de novo Isso aqui é... 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 totalmente questão de treino, tá certo, galera? Caramba, que saco Aí, viu? Talvez dê pra fazer Deixa eu... vamos... vamos tentar Calma aí, volta aí Fazer o frente quadrado Eu não fiz Tá, vamos lá Ah, não estou fazendo direito Eu... 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 eu tô achando que não dá pra fazer o que eu tô tentando fazer aqui É, não dá Ele vai meio pra mais longe Mas tudo bem, a gente não tá aqui pra ver os combos A gente tá aqui pra ver os golpes dele e tal Essa versão, que é a versão do Takachano A versão do Takachano dele Tem algumas coisas Vamos ver aqui, ó Tem a cauda giratória Que é isso aqui Gastando barra Não gasta barra? Ah, gasta barra Ah, ele faz Kikar É, e dá pra continuar a fazer combo com isso, né É, viu? Dá pra continuar a combo daqui também Aí a gente tem Ataque Xenomorfo Se é pra frente com... Ah, interessante Esse combo aqui Interessante Aí, viu? Dá pra combar Interessante isso aqui, hein? Que a gente faz isso aqui, ó Ó, só que interessante O combo que eu escolhi aqui Né? Peraí, mas eu não ficho Interessante esse combo, hein? Aí deu 25% de dano Maneiro É, deixa eu ver mais uma coisa Ah... Ataque Xenomorfo Caldo surpresa Se gastar barra É só um golpe pra ser... Pra pegar embaixo, né? Se o cara der mole Tu vai lá e... E é relativamente rápido Ah... Rastejo baixo Que é esse Trás-frente quadrado É, isso aqui deve combar com coisas como... Isso aqui, tipo É pra combar com outras paradas Pisa aqui Viu? Tem... Deve ter algumas utilidades dessa maneira Caraca Essa... Essa fisgada aqui Parece que tem um escorpião E aí a gente tem as versões Corrida Tarkatiana Tarkatiana é aquele tipo do baraca Tá ligado? Que tem as garras É só isso Ele dá essa... Essa garfada aqui Vamos ver se tem alguma variação Eu vou curtir o lado rápido Assim pra trás com o quadrado Ah, legal Ó Se gastar barra Acontece o que? Nossa Então isso aqui Dá pra combar, ó Ó Pera aí Mas isso é o que? Qual o golpe que eu tô aqui? Tu vai descer pra trás com o quadrado Vamos ver Sei lá, mano Vários combos interessantes aqui Com o Ali, hein É... Cutelada rápida Lâmina giratória E tem isso aqui Gastando a barra Ah, gastando a barra É tudo Faz ele quicar, meu Deus Também Pera aí Como é que é o golpe? Ah Pode ser Interessante isso aqui Maneiro Deixa eu ver se tem alguma variação Nesses golpes Do... É... Que a gente pode ver aqui Isso aqui a gente já viu Gastando barra e tal Ah, até a corrida Tá catiando Ela varia Tá vendo? Dá pra gente fazer E depois fazer diversas opções Da corrida da catiana Vamos tentar então aqui Ué Pera aí Não entendi Ó Acerte o corte frontal Após a corrida da catiana Não entendi muito bem O que é isso não Será que ele... Ele... Rotor? Caramba Ah, viu A gente pode fazer Tipo um negócio Que continua Essa corrida da catiana Ó Após o corte frontal Eu não tô entendendo Por que que não tá indo Tô tentando fazer Dar essa parada de agarrão Deve ter que ter um tempo Meio escroto É, sei lá Bom, esse aí é o agarrão Do alien Nossa Que esse agarrão aí Já é pra matar A maioria dos Dos indivíduos Maneiro Vamos então ver a próxima Variação dele Opção de treinamento É... Vamos mudar aqui a variação Vamos mudar agora para o Corrosivo com K Obviamente Porque não tem C Dentro da mitologia do Mortal Kombat É só K Tá Então Vamos dar uma olhada No que ele tem aqui pra gente Esse corrosivo Você vê que a cabeça dele já muda E os golpes também Surge o Exoferrão Que dá pra dar no ar também Ele ganha mais coisas de zoning Certo? E esse troço fica no chão E fica dando dano Se não me engano Pode gastar barra também O que é um golpe muito forte Tipo Parece que a única coisa Que o oponente pode fazer É desviar Né? Nós temos aqui também O em pé Que ele manda dois O aéreo parece ser muito melhor Do que o do chão disparado Qual a maioria dos maiores dias é Desafirrão o aéreo E tal Esse sangue ácido Se é pra atrar com bola Ah, ele joga um negócio Isso fica dando dano, né? Vê se dá pra eu Ah, dá pra ser Tá voador assim, viu? Ó, o gancho dele É uma cabeçada, né? Interessante Vamos ver Eu vou mostrar o X-Rave deles Pra vocês que não viram ainda Que é bizarro também Pouco nojento, hein? Pouco nojento Vamos ver então É Porque aqui tem poucos golpes Será que é só isso Que ele tem de diferente? Na finalizações Vamos ver X-Rave Exoferrão Já mostrei Exoespirro Já Tudo isso aí É mesmo Não tem nada diferente As coisas A variação dele Ele tem Ataque borbulhão De ferroada corrosiva Que são As coisas básicas É pouca coisa, hein? É só cima e X Baixo bola É, um antiaéreo Bem interessante Né? Não sei o quanto Isso pega na tela Mas é um antiaéreo interessante E o baixo bola É, esse não é muito bom não Antiaéreo talvez, né? Interessante Quase nada Essa variação Não é engraçado? Toma O alien é brabo Não se meta com o alien Vamos então ver a última variação Já que essa quase não teve Nada diferente Né? Deixa eu pegar aqui O seu treinamento A última Que é o que invoca Com o jurador Né? E você vê que a cabeça dele Muda pra cabeça Da rainha, né? Deles E vamos ver quais são as novidades Ovo morfo Ele sumou no ovo Nossa Que nojo Caraca Que nojo Da porra Eita Eu posso chamar um Um alien do alto Se eu gasto a barra Ah, eu posso gastar a barra Com o cara aqui Ó, viu? É, rapá É, e qual é o outro? Ataque do zangão Não, não é possível Que seja só isso Ah, tá Eu posso fazer aqui Com que ele faça Coisas diferentes Com ser pra Ser com bola Então ovo morfo Caramba Se eu gastar a barra Acontece o que? Caraca, que nojo Caraca, que nojo Isso aqui, na moral Peraí, mas eu não entendi bem O que eu tenho que fazer? Ah, eu posso Summonar o ovo Em vários lugares E ao facehug Ou Que eu tenho aqui De opção Eu tenho Ah, não Mesma coisa Entendi É, não tem muita coisa não De opção Esse negócio Eu posso escolher A direção que o O bicho que eu sumo Não vai vir Entende? Caraca Meio Bizarrezimo o alien, né? Loucura Bom, galera Essas foram todas as variações Todos os golpes Que o alien pode mandar Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Ah, não Vamos mostrar os fatalities dele, né? Eu vou Eu vou Eu vou jogar contra a máquina aqui Pra gente ver o fatality dele Óbvio que eu vou botar no médio Porque eu não sei jogar direito Com esse boneco Fazer uma Não, teste Sorte? Não Não, teste Your luck Não Luta única Pegar o alien Alien Me dá o Takachano O oponente random Reptile Reptile Ficuldade médio mesmo Qual que é a fase? Vamos lá Está zumbando de mim alienígena Irada Uma coisa Uma coisa que eu queria ver É Uma coisa que eu queria ver Nesse Eu vou Eu vou mostrar pra vocês duas coisas Fatality dele E depois como termina Quando ele ganha Caraca Eu não estou Não saiu Ih, já foi Vamos pegar o fatality aqui Não, eu quero mostrar pra vocês A finalização do alien Sem Sem dar fatality Que é varieiro Finalização Híbrido mortífero Eu vou fazer isso Médio Trás frente Passa frente Quadrado Alien Aliens Fatality Ai, eu sempre morri de medo Dos filmes do alien Cara, na moral Bizarresmo Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma aqui Que é pra vocês verem Finalização Sem Né Você se parece com um zaterrano Foi Calma Calma Não saiu Qual é aquele Ah, o agarrão Achei Ah, o boneco maneiro Pra cacete, cara Não é Não parece Competitivo Nem nada, não Mas é um boneco Maneiro demais jogar Ah, não pegou Se isso aí pegasse Ia ser o bicho, hein Finitinho Eu vou dar só Uma cabeçada Irado demais, né Cara Muito foda Eles fizeram especial Essas finalizações Dos personagens extras Ficou muito foda isso aqui Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Edição no vídeo Favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu